Mais do que nunca, a humanidade, os terráqueos, necessitam de bênção. Nós estamos vivendo um período que deveras transcendentar, deveras deve-se considerar um período singular, que pronuncia, que nos dá um vislumbre do movimento metamorfósico da Mãe Natureza face à violação das leis divinas. Então eu, nesse momento, exatamente nesse momento, eu começo a ver no leito de morte, os que estão esperando na estação de passamento, a hora de subir, ou de ir, de largar, de se desvencilhar do corpo, que já se tornou um incômodo, cujos órgãos nem todos estão funcionando a contente. E traz um paralelo, eu analiso com a anuência do pai, ao mesmo tempo, por mais absurdo que possa parecer, eu olho os jovens que estão agora fazendo festas, turismo, acampando, viajando para outros países, indo na noite para danceterias, vale funk, essas coisas todas, sempre, sempre, sempre em busca de um prazer, de uma satisfação mais natural, mais do que natural. Mas, eles não sabem, vós, jovens que me ouvis, que só tem um lugar que se encontra a satisfação. E podes, sim, ir na danceteria, podes ir fazer turismo, podes ir para a praia, lagartear, cozinhar coro no sol, podes ir, faz parte da juventura e faz parte dos prazeres da vida. Só que, se quiseres vir, ir, em qualquer lugar, e te sentir seguro, contente, encontrar a satisfação pessoal, sentir alegria, uma verdadeira alegria interior, então, é necessário que lembres do teu Criador. Não precisa ir, jamais, em nenhuma igreja, não. Mas, se tu lembres do teu Criador, olha para dentro de ti, veja que Ele está vivificando-te, que Ele que está te dando vida, que Ele que dá ânimo para amanhecer, fazer o teu jejum, para lavar-te, tomar banho. Ah, é, Deus, é, sim, meu filhinho, porque se Ele não te der ânimo para tomar banho, tu não vais poder tomar. Carecerá de que alguém te lave. É. Se Ele não te der vida, a contento, plena, tu já começas a precisar de que alguém carregue o teu corpo, o teu veículo, em estado precário, para lavar, para, até para comer, até existem pessoas, existem seres humanos que estão se alimentando por canudo, por soro. Então, eu abomino ter que falar as coisas desagradáveis, mas eu tenho que fazer, sim, a comparação, a junção, porque o Senhor disse, meu Pai, sempre reitera de novo que ninguém vai conseguir ser feliz na Terra, que ninguém vai ter paz, serenidade, tranquilidade sem a doença dele, sem a proteção dele. Então, podem rir, debochar, podem dizer, ah, que esse hírio fica falando em Deus, em Deus, só em Deus, só que na hora, o mais arrogante, o mais bestial, quadrúpede, disfarçado de bípede, o mais soberbo, perde toda soberba, todo orgulho, quando ele tem que fazer necessidade fisiológica por um canudo, ou quando tem que carregar uma bolsinha para fazer necessidade. Então, por que? Por que não pensar no Senhor no dia a dia? Ah, estás numa estação de veraneiro, estás na praia, estás no cabaré, na danceteria. Nada disso é proibido. Mas lembre-te do teu Senhor, do teu Deus. É porque pecado, é tudo o que fizer, diz que faz mal a ti ou a outra, tudo o que fizer, diz que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. E eu posso, com a devida vênia, poética, por largo, singular e por plural, porque eu estou obedecendo o Senhor. E os intelectualóides podem, note bem, os intelectualóides, os intelectuais compreendem o que eu estou fazendo. E os intelectualóides podem dizer, olha só o ir sem pedir licença, pois eu posso, meu pai diz, que eu devo falar livremente, me fazer entender, porque falar, a missão do servo do Senhor, do filho do homem, é fazer os que vivem na terra, os terráqueos, sem falar pejorativamente, terráqueos. Quem vive na terra é terráqueo, veio da mãe terra. É nesse sentido que eu falo. Pode sim, devo sim, me expressar da maneira mais compreensiva possível. Eu não falo aqui, nem em nenhum lugar, nem na televisão, nem na praça pública, nem nas universidades, para ser entendido por aqueles que engoliram bibliotecas, que colecionam diplomas. Eu falo para os seres humanos, para aqueles que têm sede do saber, que sentem necessidade do saber, que sentem precisam de segurança para a vida. Então, eu falo e não me canso de falar do Altíssimo, do Criador Supremo, que custa, que te custa quando estás na piscina, nadando, lembrar do teu Criador e quando estás acompanhado da tua eleita, contemplando eventualmente a formosura, que te custa lembrar dele, lembrando que sem ele não existe formosura, que te custa lembrar que o Senhor é quem fez todas as coisas, que ele que dá e tira, dá para quem merece e tira, mas não com a mão dele, não é a mão dele que tira a beleza de alguém, tu pensas que não pode, alguém muito belo fica feio, pode, eu já vi pessoas lindas ficarem horríveis, quanto mais tempo ela vai ficar no purgatório, no leito de impossível convalescência, mais ela vai ficando deteriorada fisionômica, física e principalmente espiritualmente, eu vi na minha longa caminhada sobre a terra, então pense meus filhos, pense sempre onde quer que tu estejas, filhos e filhos, eu pulo de um lado para o outro e daí? Quero ver quem é a autoridade aqui na terra que pode impedir-me de passar do plural para o singular, não tem, eu obedeço o Senhor, só Ele me vigia, me conduz e dirige, então por que que tu não pensas assim? Engraçado, eu tenho visto na minha longa jornada sobre a terra, que só se pensa em Deus na desgraça, só no desespero, só na hora que sai de uma anestesia, meu Deus, quando a pessoa sente dor, por que não pensar na hora do gozo, do prazer, da alegria, também? Mas não é pecado, quando estou em orgasmo, não posso pensar, não pode, porque se tu não tivesse a proteção dEle, se tu não tivesse Ele te dando vida, tu não atingiria nem o orgasmo, que não é aquela coisa maravilhosa que tu pensas, né? Que o filho do homem que te fala já viveu tudo, orgasmo, desorgasmo, até 1979, quando Deus me deu poder sobre a carne, e daí me mostrou, me deu um rosto maior, tratando o sexo em mim, eu atingi uma simbiose com Ele e meu cérebro me mostrou um paraíso que eu nunca tinha experimentado na curva com ninguém, então é claro que eu vivi todas as coisas, todas as misérias da carne, e aqui mesmo na Nova Jerusalém, aqui em Brasília, na casa do pai, na Sost, Ele me reiterou de novo, para que eu transmita para os que me ouvem, que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos extertores da carne, então para a pessoa evoluída tem que passar pelas dores da carne, é necessário, eu conheci quantos jovens e quantos jovens bem-nascidos, mas que dois, cinco, mamãe leva para a escola e traz, o motorista leva para a escola e traz, e que frango criava em daiola, que depois precisava receber um tratamento de choque, para se acordar, peraí, então quer dizer que existe um outro mundo diferente desse, onde mamãe mandou o motorista me pegar e trazer de volta, e aí sente a necessidade e o gosto de sentir, de perceber a verdadeira liberdade, que é a liberdade consciencial, não querendo comparar, eu quero, eu sei que podem pensar o que quiserem, mas eu não vou deixar de comparar, sem querer comparar, sem querer ofender, mas já ofendendo, por exemplo, vocês já pararam para pensar se um cachorro de madame é feliz? já? Ah, ele tem tudo, comida, vai no pet shop, enfeitam ele, botam até uma colherinha, uma fitinha pendurada no pescoço, etc, já pensaram nisso? Já pensaram, já perguntaram para ele se é isso que ele queria? Já perguntaram para ele se ele não tem inveja dos vira-latas, que podem circular, ir e voltar, de vez em quando pode até levar um safanão de alguém, mas estão andando, já perguntaram? Não comparando, não querendo ofender ninguém, mas eu posso sim traçar um paralelo entre os cachorros vira-lata e os cachorrinhos de madames que são tão infelizes porque não têm liberdade, ainda tem umas que deixam ele circular no quintal, quando tem um quintal, mas tem outros que não, que não podem, assim também são as crianças, os seres humanos, os adultos que precisam às vezes passar por um processo de espremedura para crescer, para virar gente, para se acordar, para se despertar, para não ser chamado de coxinha, almofadinha, janotinha, etc. então é necessário sim, que o ser humano tenha uma ocasião, eu aconselho os pais, os chefes, os educadores, os que têm o mando na mão, que de vez em quando levem seus filhos, suas crianças, sem essa de esconder, de mentir, de enganar, porque tem penitência, leve eles de repente para olhar, pelo menos lá de fora, assim, uma penitenciária, leve eles para ver uma vez pelo menos quem está purgando lá no hospital, não para eles ficarem doentes, nem tampouco na penitenciária para eles querem ser hóspedes lá, porque eu tenho certeza que quem vai lá ver não quer ser hóspede, daí depois diz, está vendo meu filho, se você não violar as leis, etc., você não precisa ir se albergar lá, e não está a mesma coisa, mas sempre tendo em mente o Criador Supremo, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, e vamos remover um pouco dessas fantasias, muitas fantasias, ah, esperamos que sejam removidas as fantasias através do açoite, das balas perdidas, dos sequestros, das mortes, dos crimes, por que esperar tudo isso? Por que não remover as fantasias na cabeça da criança e do adolescente para a realidade contemporânea? Porque atualmente tem muitos, eu já vi e vejo na minha longa caminhada sobre a terra quando eu não visitei a América Latina como um turista, eu dormi nas casas dos latino-americanos, dos guatemaltecos, dos mexicanos, enfim, em toda a América Latina, dos chilenos, eu dormi nas casas, eu vivi de perto, senti de perto, e na França eu dormi numa casa que não tinha banheiro, nem para fazer a necessidade fisiológica, para ver, fisiológica, para ver que lá eu dormi também no meio do povo, dos simples, dos humildes, e também dormi em casa, com todo o conforto, que podia colher uma maçã vermelha no quintal, é, nunca vi maçã tão vermelha como na França, então eu vivi todas essas coisas e o meu pai me colocou a conhecer todas essas coisas para poder compreender esse choque social, essas diferenças sociais que existem entre os seres humanos, então eu estou exortando-vos que em todo momento, em qualquer lugar, onde que estejam, lembrem-se do Senhor, ou lembrai-vos do Senhor, como quiseres, lembrem-se dele, não custa nada, aliás, é um conforto, se tiveres em qualquer lugar que tu estiver, tu vais ver só como a piscina a água fica mais cristalina, como tu vai se sentir melhor em companhia do teu amado ou da tua amada, mesmo que ele ou ela não creia, não pense no Senhor, mas tu pensas, tu pensas no Senhor, tu lembra que Ele existe, tu lembra que o teu sangue só está quente porque Ele vivifica que tuas células estão funcionando porque Ele dá vida para elas, lembra-te de tudo isto, mesmo onde estiveres sim, no teu negócio, na fila do banco esperando para pagar uma conta, ou na fila do ingresso para entrar num espetáculo, lembra-te ligeiramente do Senhor, pensa nele, na hora de dormir, de deitar, pensa nele, e vais ver como tua vida vai mudar para melhor, vai te sentir muito melhor, e as coisas que tu fizeres vão ser bem feitas, vão dar certo, vão dar tudo certo as coisas que tu fizeres, então eu estou falando tudo isso porque esta semana eu vejo pessoas se preparando e uns muito infelizes, muito tristes porque não podem comprar presentinhas para dar para os parentes, e a economia, a situação econômica, a incerteza, e daí vem a data mágica, Natal, nada contra os que se reúnem em volta de um pinheiro, por falta de uma opção melhor, por falta de se reunir em volta de si mesmo com Deus, nada contra, mas é bom que lembrem-se que até aquele pinheiro que está morto lá, se é um pinheiro morto, se foi feito artificialmente, não estaria ali se Deus não tivesse dado vida para quem o colocou, então lembrem-se dele, do Senhor, essa data foi criada, olha o Constantino, o imperador Constantino já baixou a sepultura há muitos séculos, foi no século IV que ele inventou essa coisa, essa data de Natal, 25 de Dezembro, para dizer que é a data que o filho do homem nasceu, não é verdade, mas não tem importância, eu não estou contra isso também, deixa, um pouquinho de fantasia enquanto não dá para encarar a realidade, que fiquem com a fantasia, mas, que tal, mesmo lá, removendo a fantasia de que menino Deus, que menino isso, pense no Senhor, no Senhor, pense no Senhor, é, que nem todos podem, tu não pode remover uma família inteira a ideia de que tem que rodopiar em volta de um pinheiro fictício, com fantasias, né, adornado, não, não entre em conflito, não colida com ninguém, mas lembre-te do Senhor mesmo lá, porque nem poderias estar lá contemplando aquelas fantasias, aquela árvore, fantasia, se não fosse o Senhor que te dava olhos para ver e te aguça os sentidos, então lembre-te dele mesmo lá, quando eu falo do Senhor, eu falo do Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno da adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo, meu Pai e vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus, se assim eu compreendeis, agora eu vou responder as perguntas, então já expliquei tudo, não me perguntem mais nada sobre o Natal, já expliquei que o Natal sem o Senhor, o Natal só com estátua, só com terráqueos mentindo, falsos profetas, não é um gozo, é uma fantasia, depois vem as lágrimas, vem as dores, e as prestações que compraram coisas que para pagar depois, só porque era Natal, então pensem em tudo isto, e lembrem-se, eu continuo sendo o mesmo, eu voltei a este mundo, para libertar o meu povo, dos jugos, dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia, da mentira, eu amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amam, se voltam, é porque me reconheceram, e são meus filhos, dignos de meu pai, Senhor e Deus, que é em mim, se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo, tenham todos a minha paz, minhas filhas. Música, 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 Tchau, tchau.